E Ribeirão tem 47 campos de futebol que estão abandonados em bairros da cidade. Mato alto, sujeira, alambrado cortado, pichações. Esta é a situação desse campinho de futebol no bairro Manuel Pena, zona leste de Ribeirão Preto. Ana Carla mora aqui há quase 30 anos. Tem dois filhos, mas eles não frequentam o espaço. É muito triste para a gente, porque as crianças não tem aonde brincar, não tem aonde fazer um esporte, não tem nada que possa agregar para eles aqui no bairro. O centro comunitário, a prefeitura não disponibiliza nenhum tipo de curso, o campo está aqui estragando e tudo abandonado, sem nenhum tipo de atividade para as crianças. O campinho é um entre 47 na cidade, que estão em situação parecida. Segundo este vereador, os locais também estão sem escolinhas de esportes e sem monitores. Hoje os campos, a grande maioria, encontram-se aí numa situação precária, que requer uma atenção especial do poder público, em especial a Secretaria de Esportes. E a gente está trabalhando em cima disso, apontando para o prefeito, apontando para o secretário, as demandas e necessidades aí que estão vivendo o pessoal que jogava bola nos campinhos. No bairro Cristo Redentor, o campinho também é alvo de críticas dos moradores. É um ótimo espaço para a prática de esportes, para aulas, para crianças, para jovens, mas que infelizmente é mais um local que está sem atividade aqui em Ribeirão Preto. A Câmara chegou a debater sobre um projeto de lei que visa regulamentar o uso de quadras esportivas e campos de futebol municipais. Mas a matéria foi vetada pela prefeitura. A Secretaria Municipal de Esportes informou, por meio de nota, que o Ministério Público moveu uma ação em 2021 que extinguiu os cargos de professores nesses espaços. Mas a prefeitura estuda como fazer para devolver as escolinhas aos bairros. Os campinhos têm recebido alguns eventos de esporte amador durante o ano, apesar do cenário pouco convidativo. Já faz uns sete anos, mais ou menos, que a gente vem brigando para trazer alguma coisa para as crianças. Nessa administração, acho que uma vez teve um professor, tentou ter um professor, veio algumas vezes, atendeu, mas logo foi tirado também e está aí parado há uns sete, oito anos. Bom, apesar das imagens mostradas na reportagem, a prefeitura de Ribeirão Preto informou que está fazendo a manutenção nos campinhos de futebol. Mas a prefeitura não deu um prazo para retomar o funcionamento das escolinhas. E a gente não conseguiu informações sobre os detalhes dessa ação do Ministério Público que acabou cortando os professores das escolinhas.